Música Música Vamo da Mimaior Música Minha musa inspiradora, minha fé, minha paixão, alegria duradoura, sempre no meu coração Eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome Minha musa inspiradora, minha fé, minha paixão em cima, alegria duradoura, sempre no meu coração Eu hei de guardar seu nome, eu hei de guardar seu nome Hei de guardar seu nome, eu hei de guardar, pediu papai É isso aí, rapaziada, valeu, valeu, tamo junto